Bom dia! Gente, eu estava limpando ali e encontrei este casulo. Para quem não sabe, o casulo se gera da lagarta, uma transformação da lagarta. Eu limpando o quintal encontrei esse bicho e lembrei que a minha esposa, ela chegou para mim, chega olha aqui, que bicho é esse? Limpando ali umas coisas, aí encontrou um bichinho desse, só que ele estava morto, aí eu peguei, limpando agora achei esse aqui, só que esse aqui está vivo, aí eu fui explicar para ela, você não sabe o que é isso aí? Não, minha filha, isso aí é um casulo. Isso aí era uma lagarta, aí chegou a fase dela se transformar, aí ela foi, se isolou num canto e passou a se transformar nesse casulo. Esse casulo aqui, eu vou botar ele num cantinho, ele vai se transformar em uma borboleta. A gente vê que ele já tem o formatozinho, o rabo da borboleta, o formatozinho das asas, da cabeça. Aí ele vai sair de dentro desse casulo, ela vai sair daqui de dentro desse casulo e vai voar. E ela coloca, a borboleta coloca os ovos em uma folha, uma folha de árvore. E com o período daqueles ovos da borboleta se transformam em uma lagarta, a lagarta passa um período comendo, se alimentando, aí se transforma nesse casulo, desse casulo, vira borboleta novamente e assim vai a natureza se transformando, né? É a metamorfose da lagarta para a borboleta. Então, gente, tá aqui. Quando nós era criança, trabalhando na fazenda, a gente encontrava uns bichinhos desses, uns casulozinhos desses, eu e as minhas irmãs e outros jovens da nossa época, aí a gente dizia assim, Ei, onde é o norte? Aí ele rodava, rodava, parava. Para qual lado é o nascente? Para qual lado é o puente? Nós dizíamos, né? Então, tá aí um casulo. Esse bichinho aqui vai se transformar em uma linda borboleta, com certeza. Valeu, gente!